Tudo começa aqui de nós simples, desses cinco loucos aqui que resolvemos fazer música e partir para a estrada. E hoje a gente tem aí, sei lá, oito, nove, mil pessoas aí para ouvir o que a gente tem para mostrar. É um sonho, a realização de um sonho muito grande que a gente vem há meses trabalhando muito duro em cima disso, nós simples. Mais um passo na nossa carreira que isso não tem preço. Eu quero tocar, eu quero tocar, eu não quero falar nada. Vai ficar maravilhoso, isso é certo. Eu queria agradecer demais aí para a gente estar compartilhando esse momento aqui que é esquecível. É o maior prazer, eu estou feliz pra cacete, velho. Obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine a gente mais uma vez aí. Só você jurando que vai melhorar pra eu ficar Só você jurando que vai me amar pra eu ficar Vai você sonhando que vai me enganar pra eu ficar Vai se iludindo, o lance vai ter que acabar Só vou ter, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Vai se aproximando, é tão distante do teu olhar Se derra bem basta Essa história de mim não ajuda Fica aí contando Com a certeza que eu vou ficar Você volta mais nos meus pães Hoje eu só quero voar, voar, voar Só vou ter, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor vendeu, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus E não adianta insistir Já que o amor resolveu desistir E pra você nos entregar Se entregar O nosso amor vendeu, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor vendeu, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor vendeu, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus O que quer acabar, meu Deus O que quer acabar, meu Deus O nosso amor, meu Deus Obrigado! E aí, Rio de Janeiro! Galera, obrigado Pela presença de cada um de vocês essa noite Esse aqui é o nosso, né, mais novo projeto Fico muito feliz de ver aqui o City Bank Hall totalmente lotado Muita energia positiva Muita alegria E essa música que a gente vai mostrar pra vocês É uma das músicas inéditas desse disco novo Quem sabe, vem juntinho com a gente Vem no astral, vem na alegria Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça tá no nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça tá no nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor Quando a dor passar E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Mas é sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Tente entender Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais em se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você Nosso amor foi tão errado Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Um rote acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais em se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Só fica combinado assim Talvez um dia Um rote acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Que isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Fica convidado assim Então fica convidado assim Obrigado! Vamos balançar esse negócio aí, ó Rússida! É um sorriso maroto fazendo aquele Uma coisinha diferente Vem com a gente, vem com a gente, vem! É diferente de todas que eu já constei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de amar É diferente, deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem por que você se preocupar Se o teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação a Deus Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente foi um infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou E olha aí, olha aí Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E eu só querer meu amor E eu só querer meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo Vamos embora, vamos embora! É diferente de todas que eu já constro De todas que beijei No jeito de tocar No jeito de amar E deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem por que você se preocupar Se o teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação a Deus Pra muita gente o amor chega depois Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente 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 A gente foi um infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar Eu quero provar pro mundo Eu quero provar pro mundo E eu só querer meu amor Eu quero provar pro mundo Eu quero provar pro mundo Eu quero provar pro mundo Vamos embora, vamos embora Vamos embora Eu vou ser O nosso amor é nem melhor nem pior É apenas diferença O que é, o que é É a briga, é abandono Faz dormir, imagina o sono É tão manso e tão voraz Causa a guerra e cela a paz É prisão, é liberdade É romance, é amizade É um conto despedida A missão maior da vida O que é, o que é Doce, às vezes, tão amargo Moderado, exagerado É estranho, tão normal É fim, brisa, ou venta, aval É deserto, é rumo ou aziz Ou não te faze milagres Faz cair, levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida Na mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita E pra quem não tem fé Quem vai ser feliz Sem um dia provar A emoção Pra quem amar O amor é a resposta Entre quem aposta Pode ser rico ou pobre O plebeu ou nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O que é, o que é O que é, o que é Doce, às vezes, tão amargo Moderado, exagerado É estranho, tão normal É febre, brisa É um venta, aval É deserto, é o oásis O tom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz chorar A mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita Pra quem não tem fé Quem vai ser feliz Tem um dia provar A emoção É amar É aposta Entreguem a aposta Pode ser rico ou pobre O plebeu ou nobre É razão, é loucura É vulgar É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é resposta O amor é resposta O que é, o que é, o que é, a aposta Pode ser rico ou pobre O plebeu ou nobre É loucura É loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O que é, o que é, o que é O que é É MUITER Em troca de calor Buscando seu amor Mas o meu frágil coração Às vezes não suporta Mas você prefere omitir Que não tá nem aí Tem medo de assumir Se libertar Se entregar Mais uma vez Mais uma vez Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai te trair Vai te trair Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai te trair Já me dei demais sem receber Em troca de calor Buscando seu amor Mas o meu frágil coração As vezes não suporta Lalaue, laue, laueira Mas você prefere omitir Que não tá nem aí Tem medo de assumir Se libertar Se libertar Se entregar Mais uma vez Mais uma vez Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai te trair Vai te trair Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai te trair É, seu orgulho ainda vai te trair É, seu orgulho ainda vai te trair Eu já te conheço É fácil te notar Fica transparente Vê no seu olhar O que está passando Na sua cabeça Estou fazendo intrigas Estou fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar Isso é inveja Tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não sentar Se eu não sentia que estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar Te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra durar Pra sempre Eu queria uma menina pra mostrar Garrazinho comigo aqui em cima Eu já te conheço É fácil de notar Fica transparente Vê no seu olhar O que está passando O que está passando Na sua cabeça Estão fazendo intrigas pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar não Isso é inveja Tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não sentia que estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar Prometo ser fiel a você Se amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra durar Eu prometo Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra durar É sempre É sempre Eu prometo ser fiel E deixo tudo em suas mãos Essa música foi um prazer de compor Buscando de Bruno Cardoso, Sérgio Júnior Tiago Silva, Mr. Malandro Amanhã vem com a gente Amanhã Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não Não chega perto Que eu me enfraqueço Perco a razão É Tô vim seguro Defendo as juros Pro coração Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento Uma gota a mais E só Abusa Meu coração Já é vantagem Viver solidão Por que me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não 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 A tempo Que eu me enfraqueço Perco a razão É Tô me Seguro Defendo as juros Pro coração Desaparece Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento Uma volta a mais E Só abusa Meu coração Já é vantagem Viver solidão Por que me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Nunca mais Desaparece Desaparece Me esquece Volte atrás Volte atrás Eu não aguento Uma volta a me aparecer Só abusa De meu coração Já é vantagem Viver solidão Por que me procura Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Vamos sambar aí! Vamos sambar! Varde demais Pra você se tocar Que sou eu Que sou eu Que sou eu Teu lugar Por tantas vezes Tentei te mostrar Que era eu E você Me escovando Hoje Eu consigo dormir Eu parei de chorar Demorou Pra passar Mas não tenho a sorrir Encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde Pra se arrepender Pra se arrepender Tarde pra pensar e reatar Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde É muito tarde Pra se arrepender Tarde demais Pra você se tocar Que sou eu Que sou eu Teu lugar Por tantas vezes Tentei te mostrar Que era eu E você Me esnubando Hoje Eu consigo dormir Eu parei de chorar Demorou Pra passar Mas não tenho a sorrir Encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde Pra se arrepender Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde Pra se arrepender É muito tarde É muito tarde É muito tarde É muito tarde Pra ser sincero Tarde pra pensar e reatar 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 E falar, ou sei lá, é melhor guardar esse segredo e não arriscar Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Tem medo de estar confundido, mas o que eu sou sentindo é especial Você conhece o seu problema, relacionamento complicado Sabe tudo o que fez e o que eu quero, e me as perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo, eu sonho em cometer esse pecado E se eu criei coragem pra falar, pode crer que eu vou Todo mundo batendo na palma na mão, soltando a voz do coração no refrão Você conhece o seu problema, meu relacionamento complicado Sabe tudo o que eu penso e o que eu quero, e me as perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo, quanto santo dia É isso Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado Apaixonado Se eu conhece o seu problema, relacionamento complicado E sabe tudo o que fez e o que eu quero, e me as perdoe se isso for errado Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado Apaixonado Obrigado! Tem alguém apaixonado aí hoje? É sério, não pode esconder o jogo não Tem alguém apaixonado aí hoje? Muito bom isso, muito bom isso Então já que tá todo mundo apaixonado Vamos fazer um clima nosso aqui Um clima só nosso Todo mundo assim com o celular pro alto, celular pro alto Máquina de foto, isqueiro, cigarro, todo mundo assim Coisa linda, coisa linda Que não tiver nada na mão, basta colocar a mãozinha pra cima também Coisa linda demais, linda demais Assim pra lá e pra cá Vamos embora Vamos embora Vamos cantar essa música pra vocês Era tão estranho Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance Então a sorte vem Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Se for meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Eu era tão estranho Eu era simplesmente Faz assim Faz assim Faz assim Se for meu telefone Se for meu telefone Eu era tão estranho Pra mim Amar você Amar você É feito É feito uma canção E acender É tudo que há de bom Amar você Amar você Horas Dias Dias Meses Anjos Troux A te amar Ontem Hoje E sempre Eternamente Eu vou te amar Em águas claras Te naveguei Em teus espaços No ar voei Dei à volta Ao mundo Quando te encontrei Com o encontro Do céu e o mar Do sol e a lua Se namorar Dei à volta Ao mundo Ao te encontrar É dar prazer E ter ao mesmo tempo Desfalecer E acordar a tempo De reacender É tudo que há de bom Amar você Hora Horas Dias Dias Meses Anjos A te amar Ontem Ontem E sempre Eternamente Eu vou te amar Em águas claras Em águas claras Te naveguei Em teus espaços O ar voei Dei à volta Dei à volta Dei à volta Ao mundo Quando te reencontrar Quando te reencontrar O céu e o mar O sol e a lua Se namorar Dei à volta Dei à volta Dei à volta Ao mundo Ao te reencontrar Dei à volta Diz-se o poeta Sérgio Júlio Amor é pra sentir Não pra entender Não sei por que Te quero assim Você de mim Faz o que quer Às vezes juro Que é afim E outras Que não é Já tentei Por vezes Te esquecer E outra boca Quis beijar Eu te evito Mas quero te ver Dá raiva De te amar Não Eu não posso Mais ficar assim Esperando a sua Cris ter um fim Rezando pra você Voltar atrás Botar coragem Pra dizer Que nunca mais Vai afrontar assim Só o meu pai Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo Toca ao meu O fim das crises Do teu coração A sua vontade Seja eu Estou amarrado em suas mãos Me dê tudo e você faz Estou amarrado em suas mãos Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca Quis beijar Eu te reflito Mas quero te ver Dá raiva De te amar Eu não posso mais Ficar assim Esperando a sua crise Ter um fim Estou amarrado Pra você voltar atrás Botar coragem Pra dizer Que nunca mais Só o meu pai Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo Toca ao meu O fim das crises Do teu coração A sua vontade Seja eu Me dê tudo e você Te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo Que me faz E eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir Não pra entender Estou amarrado em suas mãos Saudade Quando o mundo E o corpo Toca ao meu O fim das crises Do teu coração A sua vontade Seja eu Seja eu Seja eu Vida e tudo E você Te faz Saudade Minha recompensa é você Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Amor é pra sentir Amor é pra sentir Agora o tempo já passou A tempestade Enfim Acabou E a rua Já secou E sol lá fora Mas minha sonha Já curei Do meu amor Já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É e vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais Se chega ao fim Não tem remédio Mesmo Eu quis você pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis te ligar Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me restou com ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me liga Adeus Agora o tempo já passou A tempestade Enfim Acabou E a rua Já secou E sol lá fora Aquele sonha Já curei O mau humor Já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É e vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais Se chega ao fim Não tem remédio Mesmo Eu quis você pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis correr Quis te ligar Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom Te encantar O tempo passou Como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me restou Com ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade De me ligar De me ligar E adeus Hoje foi bom Hoje foi bom Te encontrar O tempo passou Com a sua falta O tempo passou Com a sua falta Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém Só me restou Com ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade De me ligar Adeus É isso Eu também tô sem ninguém Que olho no espelho toda vez E vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tu sem astral Por falta de você E ó que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá com berta de razão Pra você caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Chora toda vez E entra em nosso quarto Toda vez E olho no espelho Toda vez E vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão E separação Eu reconheço seus motivos Tá com berta de razão Pra você Pra você Caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Mas sabemos bem quem vai sofrer Mas sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Não serei o mesmo Se anotar Sem o teu amor Sem o teu amor Os banquinhos, banquinhos Obrigado, obrigado Beleza, Serginho Meu parceiro Ao longo desses Dez anos de carreira De 2000 pra 2001 Tiveram algumas músicas Que marcaram muito a nossa história Quem lembra Solta a voz Canta assim pra gente O meu coração O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não levo O que você barrou E me apego Ao que você deixou Eu nem me senti Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Seja falta Do teu beijo E o corpo E o corpo Incendeia De desejo É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo Do meu peito Eu tento Eu tento te expulsar Da minha vida E o jeito Jamais vou conseguir Tirar você do coração Eu não 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 Do coração Coração Me desculpe se outro dia eu se vi chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar É que se me perde Quando o medo se espera no que tá em nós O começo é a história, tu levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem e sinta um pouco mais feio E me dá um beijo Eu esqueço que ninguém contigo Olha só o que você faz comigo E com certeza sem razão consigo esquecer De onde nós errou? Já foi, já foi, tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Eu fico Eu fico Meu parceiro Obrigado Muito demais Vamos simbol Essa vocês já conhecem Então é só soltar a voz e cantar pra gente Amor é onde o sol se esconde E te dar bom o beijo doce Com sabor de mel, fruta de ponte Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar, um horizonte Não consegue ter o nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me sento mais ainda Quando vou pra ficar contigo Eu prometi amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais ganhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Sem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu sinto você Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Pude te dizer Tudo que eu mais ganhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Sem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu sou assim de ser Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Essa aqui também Vem com a gente O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O teu povo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Tô sentindo o gosto de razão do amor Solta a mão do amor O seu nome eu anotei na minha agenda O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O nosso amor O seu nome eu anotei na minha agenda O seu nome eu anotei na minha agenda O seu nome eu anotei na minha agenda Morro de medo Morro de medo de te perder Da calafriza de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Morro de medo Morro de medo O meu que Redação Por favor E na minha agenda O meu coração se despediu Sabor morango Me deixou apaixonado Com que logo amarradinho É tudo o que eu sonhei Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual E no sapatinho a mano geral No fundo do coração Ela é tudo, é tudo o que eu sonhei Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual E no sapatinho a mano geral No fundo do coração Eu se dei até meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Olha a morena, aê! Morena, quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Eu se dei até meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Olha a morena, aê! Morena, quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha Não vem comigo Vem comigo, vem comigo, né? Muito bom, muito bom Sorriso Se entrega, vai Moça, igual a lá Deu pra perceber no seu olhar Que você está afim de mim Olha, não precisa disfarçar Não vou negar, também estou aqui São coisas tão difíceis de explicar Palavras que são ditas Não vou negar, aí é só deixar acontecer Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa te me testar Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal Que eu vou Não tem perigo Vou pra perceber no seu olhar Que você está afim de mim Olha, não precisa disfarçar Não vou negar, também estou afim São coisas tão difíceis de explicar Palavras que são ditas no olhar Aí é só deixar acontecer Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa te me testar Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal E a galera vem na palma da mão Aqui no Se Entrega Vem na palma da mão, vem Se Entrega Qualquer um beijo seu Não nega Que também quer provar Um beijo meu Amor Se Entrega Qualquer um beijo seu Não nega Que também quer provar Um beijo meu Não nega Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa a timidez pra lá Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal Que eu vou Que eu vou Pra você que fica de mim Se liga no palco Se liga no palco Estava tudo bem Até você chegar Com aquele papo De quem quer voltar a ser De novo Meu amor Eu que te conheço Pelo seu olhar Não me vem com essa De me provocar Meu bem Seu tempo Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Eu não vou fazer Papel de bobo Sou teimoso pra nada Não adianta me tentar Garota Garota não Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Eu não vou fazer Papel de bobo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar E desse amor Cansei Não quero mais Me enganar Me enganar Me enganar Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar E desse amor Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Nen 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 Eu não vou fazer Papel de bobo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota 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 Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me diz que vai mudar Esse amor Não quero mais Nen 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 É isso aí Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu E me propôs Que eu te deixasse em paz E disse vai Eu não vou Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz O que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar Me diz até O que vestir Pra onde andar Onde entrar Mas não me pede pra voltar Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz Você me diz O que fazer Mas não procura entender Eu faço só pra agradar Me diz até O que vestir Pra onde andar Onde ir Mas não me pede Mas não me pede pra voltar Não faz assim Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Eu não vá pensando que eu são seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Coisa linda, coisa linda Todo mundo assim batendo na palma da mão Essa música A gente oferece a todas as pessoas Que curtem o nosso som Pra vocês que saíram de suas casas Pra curtir a gente aqui essa noite Pra vocês que estão nos assistindo em casa Essa é pra vocês Solta a voz do coração Canta com força Vamos jantar com a gente, vamos nessa A lua que prometi Sabe E o sol E a terra A seis pés A flor que eu te prometi Está ali Guardada pra te dar E você que sei Não viu A flor que eu te prometi Eu te encontrar Você te trouxe a amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração se engano Leviando E me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Meia vida Aos seus pés O anel O anel O anel O anel Está ali Guardada pra te dar E você se não viu E o futuro prometido eu me encontrar Você jurou me amar e me fazer feliz Nas meus planos foi encanto eu me envolver Por um coração chegando, leveando e me fez sofrer Nas meus planos foi encanto eu me envolver Por um coração chegando, leveando e me fez sofrer Sem mágoas Sem mágoas Sem sem mágoas Mas não vou dizer que não amarei nunca mais Porque o coração é sempre capaz de amar E o futuro prometido eu me envolver Por um coração chegando, leveando e me fez sofrer Nas meus planos foi encanto eu me envolver Por um coração chegando, leveando e me fez sofrer Que me fez sofrer Sem mágoas Nem seguirei em paz Obrigado, Guilherme Obrigado, Guilherme Obrigado, Guilherme Obrigado, Brasil Obrigado, Guilherme Obrigado, Guilherme Obrigado, Guilherme Galera Que Deus abençoe a cada um de vocês Valeu pelo astral, pela alegria, pela energia Que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês sempre, sempre, sempre Valeu, valeu Obrigado, Guilherme 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 A toda galera que curte o nosso som e sempre vai curtir aí Mede no coração Tarde demais pra você se tocar E sou eu Que sou eu teu lugar Por tantas vezes tentei te mostrar Que era eu E você me escomando Hoje eu consigo dormir Eu parei de chorar Eu parei de chorar Demorou pra passar Mas voltei a sorrir Encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar Foi sem querer Não dá pra falar de amor É muito tarde Pra se arrepender A arte pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender Tarde demais pra você se tocar Que sou eu, que sou eu teu lugar Por tantas vezes tentei te mostrar Que era eu e você me esnovando Hoje eu consigo dormir Eu parei chorar, demorou pra passar Mas voltei a sorrir, encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender Tarde pra pensar e reatar É muito tarde pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender Tarde a ver Amém